Por que o Paraná precisa já de uma nova Previdência? A cada dia, o número de aposentados cresce. E cresce em uma proporção muito maior do que a chegada de novos servidores. Hoje, no Paraná, são 125 mil aposentados, que recebem mais de R$ 782 milhões por mês, que são pagos pelos servidores ativos, que contribuem com R$ 227 milhões. A diferença, que se chama insuficiência financeira, hoje, paga pelo governo do Estado, está em mais de R$ 550 milhões por mês. Esse déficit já é maior que o orçamento anual da saúde, maior que o orçamento da segurança e com projeção, já para 2020, de mais de R$ 8 bilhões, que é igual a todo o orçamento da educação. A projeção, se mantido este cenário, é que em cinco anos, as aposentadorias não possam mais ser pagas. Por isso, seguindo com o modelo do governo federal, o Paraná fez uma ampla discussão para garantir o pagamento das aposentadorias pelos próximos 30 anos, enquanto as contas da Previdência voltam a ser autossustentáveis. O Paraná agora é exemplo com a Previdência mais moderna e inovadora do país. A nova Previdência é urgente, necessária, de todos e para todos. Conheça a proposta detalhada da nova Previdência em novaprevidência.pr.gov.br A atleta da Previdência.pr.gov.br Obrigado.